Presidente da República, José Ramos Horta, participa em Conferência Nível Alto, adesão Timor-Leste, membro da Organização Mundial Comércio. Terça-feira, Presidente da República, José Ramos Horta, participa em Conferência Nível Alto, preparação Timor-Leste, membro da Organização Mundial Comércio. O chefe de Estado José Ramos Horta confirma que o envolvimento Timor-Leste e a Organização Multilateral, a Nessan WTO, na Organização Regional ASEAN, aloca oportunidade para o investidor, onde investe o Timor-Leste. Não é, ele diversifica a economia nação. É o mundo, é a Organização Multilateral Internacional, nessas Nações Unidas, e as Nações Unidas, e as instituições, e a Organização Mundial de Comércio, e a Organização Regional, e a ASEAN. E o mundo funciona com regras, com direito internacional, direito internacional, depois cria mecanismos regionais e internacionais, que regulam os Estados Unidos e o mundo. E a Organização Mundial de Comércio, para que o comércio, e o comércio, é a Organização Mundial de Comércio, com regras, com regras, com regras, com regras, com regras, com regras, com regras. E a raiva, que é a possibilidade de proteção. ASEAN, importante nessa instituição regional. Vantagem do Timor, mas que não é, o ASEAN e TOTAMA, economia regional, 700 milhões de pessoas. Economia regional, PIB, produto interno bruto conjunto, 4 trilhões de dólares. Significa que o Timor, a TOTAMA, BLE, facilita o atraso, para investidores no mundo, a carga mais, né? Tamba, Timor, logo a gente, economia Timor, 1 milhão e 300 mil, mais bem, economia, 700 milhões de pessoas. Participa em conferência em nível alto, chefe governo Tauru Matandrua, onde é membro governo Sira, representante nação membro ASEAN, na Organização Mundial de Comércio, inclui parceiro Sira. Antes, ministro coordenador de Assunto Econômico, Joaquim Amaral, confirma catac, e retina de Rihundrua Sanuluresin Lima, Timor-Leste, rola parte a nessa membro observador, BWTO. No dado, não é preparado ou oficializa no dar membro Ida. Almeiro Afonso Lucas da Costa, RTTL.